Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte meus queridos e minhas queridas Eu não sei se essa pode ser considerada a última temporada do Clash Royale, mas finalmente acabou mais uma temporada né Então vamos abrir aqui mais um baú da estratégia, mas porém, então todavia não vai ser na minha conta Vai ser na conta de um inscrito que me mandou a conta com o baú da estratégia, um baú lendário, um baú super mágico, um baú mágico e um baú gigante Então, como eu não sabia que iria ter esse baú da estratégia, a gente vai fazer o que? A gente vai dar aquela trolladinha básica né meus queridos, vamos só escolher aquelas cartas top que a pessoa vai adorar a minha escolha depois Então, um beijo pra Vitória Tube, tamo junto Galera, e lembrando, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, por favor E se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever no botãozinho vermelho aí, já desce, deixa o seu like, se inscreve no canal Que você vai gostar, tem muitos vídeos, muito conteúdo, e esse aí me segue na Twitch também, e vamos lá Agora sim rapaziada, estamos aqui na conta da Vitória Tube E ela me passou essa conta aqui pra abrir Na real ela tinha me passado pra abrir o baú lendário, o super mágico e tudo mais Mas, temos um baú da Liga Desafiante 1 que ela chegou aí até os 4.059 Então a gente vai fazer o que? A gente vai ter que abrir né, infelizmente Pra abrir o outro baú a gente vai ter que abrir esse Então vamos lá, cadê? Vamos abrir aqui Vamos lá, baú da estratégia da Desafiante 1 abrindo Eu não sei se esse é o primeiro desafiante dela Eu não sei se esse é o primeiro baú da Liga... da Liga da Estratégia né, do baú da Estratégia dela Mas enfim, vamos lá, 2.080 de Ouro Entre esses dois, eu acho que ela usa mais Espírito de Gelo, mano Vamos pegar Cavaleiro, porque pelo jeito que o Cavaleiro dela não upa Então vamos botar Cavaleiro Entre essas duas, ela deve usar mais a Lápide Então a gente vai pegar a máquina da Voadora Espero que vocês estejam gostando das minhas escolhas hein, Vitória Tamo junto E a Maldita vai ganhar uma Lendária, cara Puta merda Tá, entre essas duas aqui, as duas cartas são muito boas Tanto o baú, o barril, quanto o Executor, mano As duas cartas são muito boas Mas como eu, pelo jeito, ela tá usando mais o barril Então a gente vai pro Executor Mano, por favor Eu nunca pedi isso na minha vida, mano Mas hoje tem que vir um Spark, mano Pelo amor de Deus, vem Spark Pelo amor de Deus Vem Spark, mano Vem Spark, vem Spark, vem Spark Ah, mano Eu já sei qual que eu vou escolher, né, véi Eu já sei qual que eu vou escolher, né, mano Sparkzão boa O Sparkzão tá bom, hein Spark tá bom, cara Eu não trollei nessa daqui Porque o Spark tá melhor que o Mineiro, hein Só pra enganar mesmo Ó, puta Fiz uma puta escolha pra ela, mano Só peguei carta boa, hein Só peguei carta boa, mano Na moral Beleza Um baúzinho de grados aqui Como que você podia ter pego essa daqui também pra mim, hein Mano, mas de boa Vai, vamos lá Vamos abrir o baú da coroa aqui também Vamos ver Vai que a gente tira uma lendária aqui no baú da coroa Será que vai vir baú? Não, não vai vir Óbvio Será que ela tem? Tem Vamos dar umas cartinhas aqui dela também Tem que ser generoso, galera Vamos dar uma carta aí Tem que ser generoso Vamos pedir uma carta aqui Eu vou pedir o que? Eu vou pedir esqueletinho pra ela aí, Vitória Eu pedi um esqueletinho pra você, hein, mano Tamo junto Vamos lá, hein 1.404 de ouro Eu acho que esse baú da estratégia Não, esse baú do Khan Não foi o baú nível 10, cara Pela quantidade de veio de ouro Eu acho que o baú nível 10 Eu acho que veio em 1.620 de ouro Se eu não me engano Eu acho que é isso Duas lápides Cinco gigantes Quarenta e sete barril de esqueletos Sessenta e seis apes Noventa e cinco gangues Dezesseis bola de fogo E pra finalizar Três exércitos Esqueletos Toca demais Vamos lá, então, hein Finalmente vamos abrir esses baús Maravilhosos Vamos começar por qual? Deixa eu ver Eu vou começar pelo baú gigante, mano A gente pode tirar até Mano, eu acho que duas lendárias já tá garantido O baú lendário, obviamente E o baú super mágico A gente pode tirar mais uma lendária no baú No baú mágico, mano E aí? E aí, 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 aí Vamos começar pelo baú gigante Vai, vamos começar pelo baú gigante Oitocentos de ouro Um espelho Dezessete golems de gelo Duzentos e doze teslas E pra fechar a cabana Beleza, cabana Melhor carta do jogo Vamos abrir o quê? Vamos abrir o baú lendário agora Porque é um baú que não tem como fugir Que vai vir a lendária mesmo Então vamos lá Mais um Spark pra vir pra nós Mais um Spark Vem mais um Spark Vem, 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 vem Ah, tá bom Princesinha é bom Princesinha é bom Princesinha é muito god, mano Princesinha é uma das melhores cartas lendárias aí do jogo Vamos agora para o baú mágico, mano Vamos ver se a gente vai tirar uma lendária nesse baúzinho mágico aqui, hein Mil duzentos de ouro Vamos lá Dois arietes Quatro lápides Quatro mosqueteiras Ó, fogueteira Beleza Veneno Gigante real Quinze gigantes Caralho, mano Ela tá ganhando gigante pra caramba Porque ela não upa o gigante dela também, né, mano E pra fechar Relâmpago Ok Bauzinho, mais ou menos Se fosse na minha conta aquele gigante já valia mais que a lendária E vamos abrir aqui o último baú da conta dela Que é o baú super mágico, mano Vamos lá, hein, balzinho Não trola nós não, hein Seis mil e seiscentos de ouro Vinte e três máquinas voadoras Vinte e... Olha isso, mano Ela tira muito gigante, velho Se eu tirasse isso aqui de gigante na minha conta Eu tava feliz demais, meu amigo Quarenta e sete Três mosqueteiras Quarenta e nove mini pecas Vai vir lendária, obviamente Vinte e cinco bruxas E pra fechar, mano Pra fechar com chave de ouro Se vier um Spark Eu tô feliz da vida, mano Se vier um Spark Vai fechar com chave de ouro nesse vídeo, hein Pelo amor de Deus Mais um Spark, mano É nóis Caraca, velho Aí sim, hein Meu amigo Olha só, velho A gente ganhou dois Sparks aqui na conta dela, velho Dois Sparks Então é um sinal de Deus Pra você usar Spark no seu deck, hein Fia Não vou falar nada não Mas fica a dica aí, hein Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí embaixo E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Sendo o dedão no like Que é nóis Uh!